Jogo quente também, Chapecoense e Fluminense, Vinícius puxando para o pé direito, não tendo ângulo para dar continuidade à jogada, Léo vai combater Vem o Vinícius, atentou o chapéu, conseguiu o chapéu, entrou na área, bateu cruzado em cima do Aderron Vinícius, Vinícius, iki kişiden sıyrıldı, etkili geliyor Adana Spor, Vinícius, ölü bomboş, Vinícius Oyun alının dışında Gökhan taça atışını kullandı, Vinícius'un bulunduğu noktaya doğru Vinícius, hücuma destek, ceza sahasına doğru pas, Gökhan vuruyor, kaleye doğru gitti top Tevfik topu havalandırıyor, Celutsuka indirdi, hızlı çıkmaya çalışıyor Adana Spor, Vinícius da, Vinícius topu aldı taşıdı, Vinícius, şimdi pas Bola pra ele, botou na frente, tenta ganhar do Canu Kazin ta lá na grande área, o Kleber vai chegando, Vinícius levou pro fundo, cruzamento rasteiro, Leandro ta de frente, bateu, cobriu o gol, va pola M.K. 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 Paralímpicos M.K. 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 18 de setembro, ao vivo nos canais, Sport TV M.K. Vinícius, Vinícius faz a fita do primeiro, Vinícius ta na área, grande lance Assiste em cruzamento demais, só tem o Ábilan lá Por mais que o gol tenha saído no cruzamento, do Rafinha aparecendo com elemento surpresa, a zaga do Curitiba é alta, repleta de zagueiros, jogadores com bom tempo de bola. De resto, se olharmos para os dados estatísticos, nos últimos oito confrontos, o Carlinhos, Vinícius, boa fita de Vinícius, o arremate está ao lado. Bom trabalho de Vinícius. Kleber já botou para correr o Vinícius na ponta, tentou invadir a grande área, levou para a linha de fundo, ninguém do Curitiba por aqui, agora sim, cortou, cruzamento, é bom, lá para a área buscou o Kleber, tentou... O tempo da assistência foi alta, o Kleber, o Vinícius, consegue passar Vinícius, cruza, remata e o golo, Kleber. 0x0, Juan, podia arriscar o chute, tocou, olha o Vinícius está de frente, bateu no canto, gol, gol! Luiz, já pede o bolo, Rafael Costa na área, o Vitor Luiz sai da marcação do Bergson, levantamento para o Vinícius, e o Rafael... Gol! Esse é o Fernandinho. Faz o lançamento, Vinícius fez o corte e a falta do Daniel Gigante. Chegou com as duas... Com o Marinho lá pelo lado direito, o Rodrigo Silva na área, o Vinícius também aparece, vai Marinho, ameaçou o chute, tabelou, Marinho passou para o gol, bateu para o gol!